Olá galera de Macaubau e região, aqui quem fala é o Pastor Marcos, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente em Macaubau. E durante essa semana, entre os dias 11 e 16 de julho, nós temos uma semana toda especial voltada para jovens, com muita música, uma palavra bacana, também atividades, brincadeiras. Nós estamos nos preparando muito bem para receber você aqui, venha nos visitar. Um dia, ou se você quiser estar todos os dias conosco, para ouvir ao longo dessa semana 13 razões por que aceitar Jesus, 13 razões por que deixar Jesus fazer parte da sua vida, 13 razões por que transformar e deixar que o Evangelho seja transformador e produza em você algo que só Jesus Cristo pode produzir. Assim, venha participar conosco, venha conhecer a nossa juventude e com toda certeza você vai se sentir muito bem aqui. Você é especialmente convidado para estar com a gente. Deus abençoe.